Música Cerca de 140 mil veículos passam mensalmente pela ERS 135 no trecho entre Passo Fundo e Erechim. Nesta sexta-feira o governador autorizou a manutenção e recuperação de 80 km da rodovia. Hoje mesmo o trabalho da rodovia está sendo iniciado. As empresas já estão em atuação, já estão com seus canteiros de obras mobilizados no sentido de começar o trabalho. O investimento será de mais de 12 milhões de reais e o prazo para o término dos trabalhos é de um ano. Vamos fazendo aquilo que é possível, vamos realizando de uma forma muito positiva ações que elas redundam em benefício para as comunidades. Tenho certeza que essa era uma reivindicação muito sentida, não apenas de Erechim e de Passo Fundo, mas de todos os municípios que têm vinculações com essa estrada. Ainda na região norte, o governador participou da inauguração dos módulos 2 e 3 do Parque Científico da Universidade de Passo Fundo. O primeiro módulo foi inaugurado em 2013. O parque possui hoje 16 empresas incubadas e diversos laboratórios. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia destinou mais de 3 milhões e meio de reais para as obras e compra de equipamentos. Eu vim aqui ratificar o compromisso do governo em dar continuidade a essas propostas que são fundamentais para o crescimento do Estado do Grande do Sul e principalmente uma sustentabilidade da economia, gerando emprego, gerando renda e trazendo riqueza para o nosso Estado do Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto